Santa Catarina é o único estado brasileiro que tem o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal como área livre de febre afetosa sem vacinação. Um título que orgulha todos os produtores rurais e motiva o setor da pecuária de corte a se desenvolver cada vez mais. E um grande parceiro para isso é o SENAR. Com o trabalho da assistência técnica e gerencial, as propriedades têm melhorado o controle dos custos de produção e utilizado técnicas adequadas de manejo e alimentação do rebanho. Os irmãos Vinícius e Felipe ajudam os pais a tocar a propriedade da família que fica em Bom Retiro, cidade na região serrana de Santa Catarina. Há dois anos, a fazenda Araucária, que tem cerca de 500 cabeças de gado para a pecuária de corte, passou a fazer parte da assistência técnica e gerencial do SENAR. A equipe técnica visitou o local e identificou os gargalos da produção. Todo mês a gente vem fazendo as visitas para ver se aquilo que a gente projetou, colocou no papel, está se realizando. Com o planejamento nas mãos, a família começou a seguir as orientações passadas pelo técnico de campo da Ateg. Uma delas foi concentrar a estação de monta das vacas, que passou de 160 dias em 2016 para 90 dias em 2018. Com essa concentração a gente consegue ter um melhor padrão do gado e a qualidade também um pouco melhor. E vocês também nascem mais bezerros hoje em dia, né? Nascem. A gente tinha, quando começou a técnica, nós tínhamos 200 matrizes, hoje estamos com 250 na mesma área. Este pasta é resultado da orientação do programa. Aqui, plantava-se milho para silagem. Tudo foi substituído por pastagem. Além de alimentar o gado, traz benefícios para o solo. É que nesses campos também há produção de soja e milho. Deram suporte para nós, ajudando e mostrando que adubando a pastagem no inverno, tu vai ter muito maior produção de massa verde, que isso vai te ajudar depois na cultura de verão, tanto soja quanto milho, na cobertura, né? E também com isso você conseguiu aumentar a população de cabeças por hectare de gado. Porque com a adubação isso fez produzir muito mais por hectare. As mudanças implantadas aumentaram a margem de lucro dos produtores em cerca de 20%. O faturamento subiu 36%. Todos os dados são lançados em um aplicativo específico para o acompanhamento técnico e econômico da atividade. E as informações são avaliadas mensalmente durante as visitas. É que com o programa você se obriga a tirar tempo uma vez por mês, ao menos no meio dia, com o técnico para você ver o que está dando certo e o que não está dando certo. O auxílio da assistência técnica e gerencial fez a família perceber, por exemplo, a importância da integração lavoura-pecuária e que ambas atividades podem ser lucrativas. Normalmente o que acontece é que a lavoura produz mais, mas se investe muito mais. Então a gente tenta equiparar investimentos. E aí a pecuária, sem sombra de dúvida, ela concorre diretamente com números com rentabilidade igual à lavoura. A integração aqui funciona bem, tem que funcionar os dois. Não adianta a gente olhar, se eu olhar só pela pecuária, eu esqueço depois da lavoura, a soja não vai produzir igual o próximo ano. Posteriormente também não vou ter um pasto de qualidade no próximo ano. Então ela funciona bem os dois. Só que a gente muitas vezes não para e analisa isso. Isso que a Teg também funcionou assessorando nessa parte. 28 propriedades de Bom Retiro foram indicadas pelo Sindicato Rural do Município para participar da Ateg. A Fazenda Araucária é considerada unidade conceito. Quando foi escrita essa propriedade, ela não era das melhores, porque a gente não escolhe a melhor propriedade. Mas hoje ela está no nível das melhores propriedades, não só aqui do projeto do município de Bom Retiro, como também do Estado de Santa Catarina. E o grande sucesso que se deu nesta propriedade é a sucessão familiar, onde os filhos saíram da cidade e vieram para o campo, onde aqui eles trabalham com integração lavoura-pecuária, trabalham com melhoramento de campo nativo, tem um padrão racial espetacular, trabalham com raças britânicas e trabalham com gado de cria. E daqui a pouco você vai saber como foi o primeiro dia de campo da Ateg Pecuária de Corte de Santa Catarina. O caso de sucesso da Fazenda Araucária serviu de exemplo para produtores de todo o Estado. Ateg Pecuária de Corte 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 de C